Oiê, amigos! Começando mais um vídeo aqui no canal, pra você que não me conhece, prazer, meu nome é Izzy Hercury Seja muito bem-vindo, aproveita já, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal E no vídeo de hoje, eu tô indo ao mercado, que eu vou comprar uma massa de pastel agora pra fazer o almoço E eu vou levar vocês comigo, vou no supermercado amigão, e aí eu já mostro o preço de algumas coisinhas pra vocês Bora lá, então? Olha que tristeza, minha pulseira estourou Estourou! Que saco, viu? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, olha o dia como tá feio hoje Tá feio, mas tá gostoso, né? Meu Deus do céu, como adoro o dia, assim, nublado, bem gostoso Me lembro até da época de Curitiba, ô clima gostoso, gente, Curitiba acho que tem o melhor clima pra morar O melhor clima pra mim, na minha opinião, né? Claro Ó, cheguei aqui no amigão Eu gosto de entrar por essa entrada aqui da parte de trás É tão mais simples, assim Senão tem que dar uma volta ali na rotatória Gente, ó, normalmente eu levo esse daqui, ó Mas eu quero levar esse daqui hoje pra experimentar O Roberto's pastel Gostei bastante, hein? Ah, não Esse daqui tá R$7,95 Eu queria massa folhada, mas só tem pequena Eu queria grandona Então eu vou levar esse daqui, ó Gente, olha que gracinha esse daqui, ó Acho que esse aqui, ó, R$3,69 Que fofinho, de plástica, com boquinha Tem pratinho, tem caneca, ó Ó, que bonitinho Pra quem tem criança, né? Também é legal Gente, eu amo ricota Meu marido faz um temperinho lá com a ricota Fica tão gostoso Eu vou deixar pra semana que vem Como eu já vou fazer pastel hoje Eu vou deixar pra semana que vem Ou final de semana Pra fazer uma massa folhada com rechada de ricota Vou fazer, vou trazer aqui no canal pra vocês verem Maravilhoso Gente, tem um pão que eu amo É o artesano Mas vocês viram que eles lançaram agora a bisnaguinha Olha que bonitinho Ele parece um pãozinho francês mesmo A bisnaguinha Vocês já comeram? Vocês já comeram? Coloca aqui nos comentários pra eu saber se é bom Olha, tem na chapa Bisnaga na chapa E tem a original Daí eu não sei Nunca comi Gente, eu não sou de bebê Eu não gosto de bebida alcoólica Mas eu tomei esse daqui, ó Na casa da minha prima, lá na praia Esse keep cooler Que ele é tipo um vinho gaseificado Nossa, é uma delícia Ele tá em promoção aqui, ó No mercado R$7,99 Eu gostei mais do de morango e de uva Esse de pêssego eu não gostei Agora Esse aqui Esse grape cool Ele é lá do caminho do vinho Caminho do vinho? Não, caminho do vinho é Curitiba É É rota do vinho, né Lá em Em São Paulo Em... Como que é o nome? São Roque Fica lá na Vinícola Góes Eu sou apaixonada Nesse chopp de vinho Ele é o melhor Eu amo ele De verdade Adoro demais Eu acho que eu não trouxe ainda São Roque Aqui no canal Mas no canal do meu pai Deve ter Eu vou deixar o link Aqui na descrição Se vocês quiserem Dar uma olhadinha Inclusive eu vi o óleo aqui Eu lembrei Eu não uso mais óleo em casa Desde que eu comprei a Air Fryer E o pastel, inclusive Eu vou fazer na Air Fryer Ele fica uma delícia também Vou aproveitar também Para levar uma caixa de bombom Que eu estou naqueles dias E acaba pedindo açúcar Pedindo um chocolatinho, né O shampoo que eu uso Não tem aqui para mostrar para vocês Mas eu uso o da Eudora Ociage Aqui está muito caro Ai, está em promoção Ontem eu vim aqui Estava R$40 e poucos reais Hoje eu chego aqui Está R$39,90 Não é tanta diferença Mas já é uma boa Olha esse aqui, ó O shampoo Eu vou olhar agora aqui No site para ver Quanto que está esse daqui Gente, está mais barato Que no site Eu vou colocar aqui Para vocês verem Que eu acabei de pesquisar Eu vou levar esse daqui Para eu experimentar Porque o meu está acabando Tem cicatriz E restaura também Tem vários Só não tem o que eu uso Mas eu vou experimentar Esse daqui Para ver como é que é Ó, agora eu já cheguei Aqui em casa Daí eu vou usar Esse recheio aqui Que foi o recheio Que sobrou do empadão Né, olha esse empadão Gente, que maravilhoso Que meu marido faz O melhor empadão Ai, vou ter que começar A caquinha aqui, ó E aí sobrou tudo isso aqui De recheio Então, vou fazer um pastelzinho aqui Então, bora lá Organizar tudo isso daqui Para começar a fazer Ó, gente Deu tudo isso daqui, ó De pastel E ainda sobrou bastante massa Bastante Uma, duas, três, quatro Cinco pedaços de massa Esse aqui eu posso fazer Com outra coisa depois Eu vou guardar Agora eu vou ligar aqui Na airfryer Peraí, deixa eu puxar ela aqui Ó, aí couberam quatro aqui Agora vamos esperar O tempinho aqui Dele para ver como que fica Aí agora para a Lara E para o Oliver Eu faço um ovinho No micro-ondas Hoje é dia de ovinho Na verdade, né Deixa eu tirar Com a pizza Que sobrou de ontem Essa pizza boa Melhor pizza Já falei, né Melhor pizza Daí eu coloco Esse daqui No micro-ondas Um minuto e meio só Um minuto já dá Mas aí eu deixo ele bem cozidinho Coloco isso daqui Porque às vezes ele explode Aí agora eu tiro aqui E aí ele tá bem cozidinho E eu espero esfriar Deixar ele esfriando Mas eu vou mostrar aqui para vocês Ó, tá vendo? É um ovo frito, gente Só que sem óleo Sem nada Bem saudável mesmo Ó, vou tirar aqui Ó, perfeito Então eu vou deixar esfriando aqui Para eles E aí eu vou inteirar com a ração E o suplemento também Que eu dou Para eles Não, e hoje É um prato assim Nada saudável, né Assim Tem ó O empadão que sobrou A pizza que sobrou E ainda tô fazendo pastel Não, é pra começar Segunda-feira daquele jeito, né E aí na janta A gente come uma coisa mais light Um arroz com uma carninha, né Depois de se matar na academia É isso Olha, gente Como que fica o pastel Bem sequinho Dei uma queimadinha ali, né Mas tá ótimo Bem sequinho, né Bem mais saudável também Ó, eu vi no Google Que podia acessar a unidade aqui Do Sanepar Que fica aqui no Mercadão Fratello Então Estou chegando aqui Pra ver se é aqui mesmo Espero que seja, viu Vamos ver Onde tem Ah, será que é essa fila? Acho que essa fila É aqui mesmo Só nem parte Gente, minha senha é 288 Tem 50 pessoas na minha frente Enquanto isso Acho que eu vou dar uma volta aqui Ai, ai, viu Andar Esperar 50 pessoas serem atendidas Aqui é o Mercadão Fratello Se vocês Se alguém não é aqui de Maringá Que não conhece Eu tenho um vídeo aqui no meu canal Mostrando Mostrando até o melhor poke de Maringá Nossa, aquele poke é demais E eu não almocei ainda Tô morrendo de vontade de ir lá Mas aumentou E se não me falha a memória Acho que tá 41 reais o poke Achei caro Mas é muito gostoso É muito bom Enfim É isso Dá uma voltinha por aqui Enquanto isso Gente, onde eu parei no mundo Que um sundae Custa 8,50 No McDonald's Caraca Aproveitando que tá muito calor E que vai demorar o horror Isso é Ah, vou tomar um sundae Caro, hein Ai, não sei pra onde eu vou Acho que eu vou voltar lá E ficar lá no ar-condicionado mesmo Porque olha Não tenho o que fazer aqui Não posso gastar aquelas, né Gente, olha a cor desse ônibus Que linda Todo pink ele Viação Garcia Nossa, muito bonito esse ônibus, né Olhando o ônibus assim Até me dá vontade de viajar Nossa, acabei de chegar de viagem Praticamente já tô com vontade de viajar de novo E aí, será que chove ou não chove? Eu vou colocar aqui Pra vocês verem aqui ao lado esquerdo Ontem como que tava ameaçando Parecia uma balada ao céu Não tava entendendo Se era uma balada Se ia chover Ai, ai, viu Cada uma Gente, para tudo E uma pausa aqui no vídeo Pra eu mostrar pra vocês Uma cafeteria que eu esqueci completamente De mostrar No vídeo da minha viagem em São Paulo Que é o E-Coff Eu vou colocar aqui pra vocês E mostrar um pouco do que eu gravei Lá no Shopping Anália Franco Confere aí Olha esses docinhos Ah, tem shake Tem chá Ai, não vi que tinha shake, Isabela Não vi que tinha shake Esse shake de ovo maltinho Deve ser bom Ó, o da Isa chegou aqui O que você pediu, Isa? O canole de parma trufado Ah, acho que é o mesmo que eu pedi Não tem como pedir outro É, tá Café americano Com chantilly E esse aqui é um entreme De mousse branco, eu acho Com... Ah, mousse de baunilha dentro E pedaço de morango Nossa E o que é esse café americano? Café americano? O que é, Vé? É café normal de cocoado Só que chafé, ó Nossa, bem aguado Ele é bem aguadinho Hummm O meu chegou aqui Eu pedi a mesma coisa que ela, né Um canole com parma e trufado Aí aqui eu pedi Um cappuccino Normal, quente E esse daqui Ele é um New York Roll Com chocolate O que seria isso, Isa? É uma massa colhada Que agora eles fazem, tipo, redondinha Em Nova York E aí tem um recheio Dentro de massa de chocolate Hummm Vamos ver se é bom, hein? Gente, olha isso aqui Pra quem gosta de azeite trufado É muito bom É... Mas não é muito forte Não achei forte de azeite trufado, né Mas olha isso aqui Nem dá pra ser, né Se não... É... Ah, eu gosto bastante Se fosse forte Eu comerei no New York Ah, eu também Eu beberia Nossa, mas é muito bom Ó, agora como é isso aqui Olha o tanto de recheio que vem Gente, é muito gostoso E a massa Pelo menos essa daqui Ela não tá crocante Ela é Tipo uma massa de... Não sei Não sei explicar Que tipo de massa será que é? Que lembra? É, mas ela não é crocante Ela é mais macia, assim Tipo um paletone, sei lá Não sei Mas é bem gostosa Muito boa Olha por dentro Que legal, gente Ó, essa casquinha era chocolate branco Aí dentro é o mousse de baunilha E pedaço de morango Que chique, hein Pra quem gostou E gente Eu esqueci também completamente Depois que a gente saiu dessa loja Dessa loja não, né Dessa cafeteria da We Coffee A gente foi nessa loja De coisas pra Natal Só que ela tava com muita coisa Em promoção, é claro, né Porque passa o Natal, né Passa o final de ano As coisas acabam entrando na promoção E gente Uma coisa mais linda do que a outra E olha tanta inspiração de árvore de Natal Eu não sei vocês Coloca aqui nos comentários pra eu saber Mas eu prefiro a árvore de Natal Toda a decoração, na verdade, do Natal Nesses tons que eu julgo ser mais natalinos Que é esse vermelho, o verde Eu gosto de pisca-pisca Dessa luz branca, só que quente Eu não gosto dessas brancas normais Então assim, essa é a minha vibe E o meu maior sonho O meu maior desejo É fazer uma árvore de Natal Inteirinha de pet Em homenagem a Lara e o Oliver, né Mas eu tava vendo essas daí Da Minnie e do Mickey Principalmente Ou pra quem gosta, né Da Minnie e do Mickey Ou pra quem tem criança Eu acho super legal Super fofo Fazer com ursinhos de pelúcia Igual tem bastante aí pra vender Enfim Tem enfeites lindos aí Porém, na minha opinião Eu achei que ainda Olha esse helicóptero Eu amei Mas eu achei que ainda assim Ficou um preço um pouco salgado Eu não tô mostrando preço nesse vídeo Porque a maioria dos enfeites Estavam sem preço Então eu não consegui mostrar tudo pra vocês Com o valor Mas também já fica aí Como inspiração Olha que luxo Essa daí Coisa mais linda, né Nossa, cara de casa de rico mesmo E eu sou doida Pra colocar uma mesa posta Pro Natal Eu acho Ai, ó Esse daqui São miniaturas Olha isso daqui, gente Olha a perfeição Uma mais linda Que a outra Olha essas decorações Me lembra muito Esses filmes De Filmes americanos De Natal Olha Esse daí Foi o que eu mais gostei Que tem essa parte Do teleférico Nossa, eu achei muito genial E enfim Como eu tava dizendo Eu tenho vontade De fazer mesa posta Pro Natal Receber minha família Em casa Mas como vocês sabem A minha família toda É de São Paulo E eu moro em Maringá Então fica muito inviável A minha família inteira Vira pra cá, né Mas o meu maior sonho Era esse Era de montar Uma mesa posta Bem bonita E receber todo mundo De Natal Mas eu acho Que da família toda A minha irmã Com certeza É a que mais gosta Gente, olha o daqui A gente veio agora No shopping São Caetano Pra eu trocar um short Isso que eu ganhei E olha esse daqui, ó O copo que a gente acabou De ir lá na Nália Tem aqui no São Caetano E olha que legal Como vem o pedido Isso, aí você abre ali O pedido Aí você abre a portinha ali Gente, é muito legal, né Muito futurista Ó, bem bonitinho Aqui também, ó Muito legal Eu já adorei Esse negócio aqui, ó O pedido vem por aqui Muito 10 É que eu não tenho Nenhum pedido saindo Senão eu mostrava Aqui pra vocês Mas é bem legal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.